Fala de milagre de abrante, como é que tá o bebê? Tudo certinho? Sabe quem tá aqui com a gente? Nau do canal Você já viu o vídeo do Nau do canal? Já, já, já Tá vendo? É sucesso, mano Beleza, vai vendo mais Venha cá, se eu posso fazer uma pergunta a você? Olha Você já tomou no caneco? Ou você só toma no copo? Nada, querido Ou na boca da quartinha? Onde correu, o bicho pega Como diz a história Como diz Nau do canal, é pra lá que vai Fala Eu encontrei o rapaz da balinha aqui Vila de Abraão, ele falou muito bem de você Cadê ele, bicho? Bora lá Um, dois, cadê? Vamos cantar a moça do caba da balinha aí Chupa, chupa Chupa essa balinha E vai descendo na boca da garrafinha Chupa, chupa essa balinha E vai descendo na boca da garrafinha E vai descendo novo E move seu paneco Se não não vou botar na boca do seu panelo Pra ele Ai 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 Ai